Música Bem, estamos de volta com você falando sobre o valor da intercessão. A importância de nós estarmos com o coração limpo diante de Deus. Nós não somos perfeitos, mas temos que buscar o perdão de Deus, uma atitude desvencilhada de atitudes pecaminosas, das obras da carne que querem nos enfraquecer. Temos que ter o coração sensível a ele, um coração também, além de estar desvencilhado, um coração que reconhece que a força vem dele, o poder vem de Deus. Um coração humilde, reconhecer e ser sensível quando Deus coloca no nosso coração. Eu lembro aqui uma história que eu já contei muitas vezes aqui sobre o meu irmão. Ele estava num lugar, num outro país, envolvendo-se com drogas, foi criado na casa do Senhor. Estava ali envolvendo com drogas pesadas, bebidas. Um dia minha mãe sentiu muito peso de orar por ela, ela me chamou. Eu e minha mãe estávamos ali, eu era jovem, tinha uns 15 anos naquela época. Eu estava ali orando, 14 anos, com a mamãe intercedendo. E naquele momento que minha mãe estava intercedendo aqui no Brasil, naquele outro país, Deus começou a falar com o meu irmão. Primeira coisa, caiu a ficha. Ele falou, o que eu estou fazendo aqui? No meio desse povo todo que está embriagado, está todo mundo aqui nesse grupo de amigos, todo mundo usando drogas. Ele começou a cair em se ver. Eu fui criada num lar cristão. Meus pais me ensinaram tão diferente. Deus estava fazendo cair a ficha. Alguém orando, Deus agindo. Alguém intercedendo, Deus trabalhando. E meu irmão foi liberto. Vou resumir aqui porque tem muita coisa para falar. E hoje ele é um pastor, homem de Deus. Faz a obra de Deus. Está entendendo? Então, Deus ouve, Deus age, Deus liberta, através das nossas orações. Mas temos que estar sensíveis. Todo poder é o poder de Deus sendo desencadeado pela oração. Nossa oração chega aos ouvidos de Deus, né? E Ele responde. Sabe, tem pessoas que tem, assim, passam para mim, olha, tem que orar pelo nome inteiro. Não, Deus sabe quem essa pessoa é. Se a pessoa dá, olha pelo João. Deus sabe qual é o João que eu estou orando. Se Deus me deu, alguém me deu pedir, olha, o João tal, Senhor. E quando você ora, você pode estender a tua mão. Tem um pensamento aqui que fala que você só colocar a tua mão e estender em direção. Aquela pessoa pode estar lá, sei lá, lá no sul, no norte, no outro país. Estende a tua mão e fala, Senhor, aquela pessoa vai. Toca nela. E Deus toca. É muito forte. Eu faço isso lá em casa. Eu acordo, tenho uma foto de todos os meus filhos. futura Nora, futuro Gênero, Nora. E estão ali. Eu quero que até que o Buba mostre aí essa foto. Eu tenho uma foto assim na minha casa também. Eu vou lá e coloco a minha mão, estendo ela, Senhor, abençoa meu filho, Senhor, luta por ele, luta para minha filha, traz salvação, liberta, faz, Senhor, milagres, cura, Senhor. E eu coloco a mão nessas fotos e vou orando por cada um deles. Você está vendo aí essa foto? Então, você também pode fazer a mesma coisa. Você pode colocar essa foto na tua Bíblia, pode colocar essa foto na tua sala, estende as tuas mãos e interceda. Obrigada, Buba. Você pode fazer isso. A intercessão, ela é muito tremenda. E você, a pessoa que Deus está levantando para orar, olha que casal lindo, me anora o meu filho. Oro por eles todos os dias. Ela está grávida do meu neto, Pedro. Olha só como que Deus é fiel. Então, nós temos que sempre estarmos sensíveis e orarmos. A Alessandra, meu sobrinho, que mora com a gente, que agora não está mais, mas é como um filho para nós. Então, olha só, é muito importante também orar na palavra. Esse é meu esposo que está aí. Eu oro por ele sempre. Sou a maior intercessora dele. Eu quero que você entenda, Alvo, que o maior intercessor do teu esposo, quando você é casa, a mãe intercede, a família é a sua esposa. Sabe, a esposa intercede. É muito importante orar. Pedir de Deus graça, força, misericórdia, poder, unção, livramento. Que teu esposo orne mais perto, que ele seja um homem de Deus. Então, é muito importante essa intercessão. Amém? É isso aí. Eu vou agora para uma outra atitude importante que nós temos que ter. É orar no poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é tão tremenda. É a palavra dele, é o linguajar de Deus. Quando você ora a palavra dele, você está orando palavras que Deus já conhece. Deus ama ouvir a palavra dele. Na tua boca, quando você está lá orando, guerreando pela salvação de alguém, você fala, mas é impossível. Esse cidadão é duro. Essa pessoa está muito difícil, amarga. Mas aí você pode orar uma palavra, que é a palavra de Deus, naquela vida. Você pode falar, mas está escrito em Zacarias, no capítulo 4, está escrito no versículo 6. Que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode orar a palavra. Está escrito. Eu não vou convencer, não vou gritar, não vou chorar e falar, para de beber, para de fumar, para de prostituição, para de fazer isso. Eu posso gritar, virar cambalhota, não é minha força. Mas é o Espírito Santo que muda, que convence, que age quando você ora. Amém? Então, Deus está falando conosco aqui, ora a palavra. 1 João 3, 8. Você está orando por alguém que precisa de ser liberto. A Bíblia diz que para isto Jesus veio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para isto Ele veio. Para destruir as obras do inimigo contra essa pessoa, por quem você está orando. Ora em Gênesis 18, versículo 14, que diz, ora, haverá coisa demasiadamente difícil para Deus? Você está nessa altura do campeonato orando, pensando, Senhor, é impossível. Ora, pá, mas está escrito, ora, haverá coisa difícil demais para Deus? Ele deu um bebê para uma mulher de noventa e poucos anos? Sara. Ora, você pode orar a passagem de Lucas 1, 37, que diz que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Em todas as suas palavras não haverá impossível. Ora essa palavra. Tem mais aqui. A Bíblia está cheia de palavras para você orar. Você pode orar Filipenses 1, 6, Senhor. Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar a boa obra. Completa na vida dessa pessoa. Você pode orar Filipenses 4, 8. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Vai guardar aquela pessoa por quem eu estou orando. Guarda ela. Guarda a paz. Eu estava essa semana orando por um casal muito querido. Que perderam o seu único filho. Ele faleceu. Um casal missionário. Voltaram para a terra deles, onde o filho estava estudando. Muito triste. Deus me colocou para orar, para Deus dar paz no coração desse casal. Para Deus consolar eles. E tem sido essa minha oração, Senhor. Faz o Deus de paz. Que a Tua paz que excede todo entendimento. Venha consolar esse casal querido. Esse casal de amigos que nós temos. Consola eles, Senhor. Oração intercessória. Você pode orar também nos Salmos Romanos 16, versículo 20, que diz E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. É a palavra de Deus saindo da Tua boca. Você pode orar a palavra de Deus. Você tem a autoridade de Deus. E Deus ama ouvir a palavra dEle na Tua boca. Deus libera graça e poder quando você e eu oramos. Eu não posso exercer. A minha graça não vai salvar. Eu não tenho poder. E nem essa graça tão tremenda que traz a salvação. Mas eu posso orar para um que pode. E você pode orar. E a Tua oração fazia diferença. Porque a Tua oração desencadeia a graça de Deus sobre aquela vida. O poder de Deus vem sobre aquela vida pela qual você está orando, intercedendo. Deus revela planos quando nós estamos na presença dEle. É o que Ele fez para Neemias. A reconstrução das muralhas, dos muros de Jerusalém. Ele chorou, chejuou, orou. E Deus colocou aquele peso. E aí, aconteceu. Deus deu força para ele. Então, olha só. A oração é o poder de Deus. E Deus libera a salvação. Poder, graça, quando nós oramos. Olha o que diz em João 17, 20. Não rogo somente por estes, mas também rogo para que todos que creem em mim venham por intermédio da palavra, do Evangelho. Deus não quer ninguém perdido, não. Deus quer todos salvos. Então, nós temos que orar. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é essa. Para que sejam salvos. Romanos 10, 1. Olha a primeira Timóteo 2, 4. Olha, o qual Deus quer que todos os homens sejam salvos e chegam ao pleno conhecimento da verdade, da salvação. Então, você pode orar. Porque é o desejo de Deus. A oração intercessória, ela derrota e vence os planos e os ardis de Satanás. O inimigo perde quando você ora. Eu tenho um pensamento aqui que eu anotei, ele é muito forte. Ele diz assim, olha só o que ele fala. O Satanás, ele ri da nossa correria. Ah, eu estou correndo do lado do outro, estou muito ocupada. Eu estou assim, eu estou trabalhando, eu estou liderando, eu estou pregando. O inimigo não fica impressionado com a tua agenda cheia, não. Não fica impressionado com você fazendo, falando, gritando. Ele até ri quando a gente está aí, que nem umas baratas tontas, fazendo muita coisa, com prato muito cheio de coisas. Muitos projetos. Ele ri e ele zomba daquele também que se acha sábio, da sabedoria humana. Mas Satanás treme quando nós oramos. Ele não suporta, porque ele sabe que ele vai perder. Quando você dobrar os teus joelhos e pedir a Deus para soltar aquela vida que está amarrada por ele. Ele sabe que os dias dele estão contados. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Se Deus está colocando um peso sobre o teu coração hoje, obedeça a Deus, ore. Não é você que vai resolver, não é você que vai derramar a graça, não é você que vai derramar o poder, não é você que vai fazer o milagre. Esse é o departamento divino, é Deus que vai fazer. Mas a tua parte, a minha, é acionar Deus, é tocar Deus através da nossa oração. E por último, vou aliar algo que a nossa pastora sempre diz pra nós. Pastora Ana Lúcia, nós temos que aliar o louvor, a adoração a Deus. A chave, o segredo está na adoração. Eu lembro de um momento que eu estava jejuando, orando, e Deus falou, você vai jejuar e me adorar. Jeju e adore. Você vai parar de orar agora. Você vai somente me agradecer, me louvar, porque eu estou indo ali naqueles lugares, libertando, quebrando almarras, quebrando algemas. Louve. Eu não consegui orar, eu só consegui louvar. E aí começou a cair a ficha, de que aquela era a estratégia que Deus estava me dando. Que eu precisava adorá-lo. Cantar louvores a ele, adorar ele. Sabe, na minha vida, adorar e louvar é mais do que só cantar. É um estilo de vida, de perdão, de santidade. Com a minha vida. E Deus falou, eu quero o teu louvor, a tua gratidão, me agradeça, me louve. Jejue e louve. E é isso que eu fiz. E Deus agiu tremendamente. Tem agido. E eu sei que ele agirá quando nós nos dispomos a orar, a interceder, a adorar, a deixar o nosso coração limpo, a reconhecer aonde vem a força. Ser sensível a ele, porque ele fala. Ele mostra pra nós. Eu tinha um pensamento aqui, que eu passei por cima, que muitas pessoas, elas pensam assim, como é que eu vou falar, como é que eu vou orar na vontade de Deus? É simples. Por meio da sua palavra, eu vou conhecer o que Deus quer pra mim. Quando eu leio a Bíblia, leio a palavra de Deus, eu começo a entender a vontade dele. E aí o Espírito Santo começa a colocar essa vontade no meu coração. E a minha oração começa a ser por essa vontade de Deus. Porque Deus não vai orar orações caprichosas, orações egoístas, capricho. Deus não é manipulado. Ah, agora eu vou manipular Deus, vou orar assim pra Deus fazer direitinho assim. Não, não adianta. Deus não se deixa ser manipulado pelas nossas orações de capricho, fora da vontade dele. Deus responde orações na vontade dele. E como é que você pode saber a vontade dele? Conhecendo a palavra, conhecendo ele, vivendo pra ele. O Espírito Santo dele vai testificar com você e dizer pra você o que você deve orar. Na vontade dele. Daí as nossas orações serão respondidas. Você tá entendendo? É isso que Deus quer pra você hoje. Te levantar como um intercessor. Persevere. Não pare. O inimigo vai lutar. O inimigo, ele incomoda. O inimigo ataca aquele e aquela que estão na presença de Deus. Pode escrever. Ah, mas é tanto ataque. É um bom sinal. É porque você está na presença de Deus. Você está buscando Deus. Você está incomodando o inimigo e ele vai te incomodar. Ele vai te contra-atacar. Você tá atacando o território dele através da tua oração. Por isso que é importante. Você orar, interceder e ter alguém que ore com você. E por você também. Esse ministério tem intercessores. Tem pessoas que oram pela minha vida. Intercessoras. Mulheres de Deus. Então nós precisamos entender o valor da intercessão. É muito tremendo. E é o que Deus quer pra você e pra mim. Pra nós. Certa vez eu estava orando por uma causa e Deus falou tão forte. Eu até falei no último programa sobre isso. Que eu estava... Meu esposo estava em outro país e Deus falou pra mim. Se você orasse mais, incessantemente, perseverante. Se você orasse e realmente colocasse pra mim. Você veria como eu agiria rapidamente a teu favor. Sabe o que eu fiz? Larguei tudo e fui orar. E Deus agiu. Então hoje, Deus quer agir. Mas para ele agir, nós precisamos orar. Interceder. Amém? Essa é a palavra de Deus hoje aos nossos corações. Nós vamos agora para um breve intervalo. Porque na volta nós vamos orar. Interceder por você. Daqui a pouco mais, nós voltamos. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.